Cariado, acompanha esse céu, mano. Vai cair uma chuva. E aí, Luan, tive uma ideia aqui, ó. Vamos colocar um pipinha com 100 jardas e estourar a linha? Bora. Aí nós vamos escrever alguma coisa nele, demorou? Que quem ganhar vai ganhar alguma coisa, vai ganhar uma linha. Quem pegar esse pipa ganha uma linha nossa. É, pipa premiada. Pipa premiada, beleza? Bora. Rapaziada, vamos de marcha, o tempo na quebrada não tá tão bom. Vai que a chuva tá aqui, ó. Aí é isso. O bagulho tá louco. Ali já é chuva. É, sabe aquela neblina ali embaixo? Hã? Ali é chuva. Será? É. Vixe, meu irmão falou que já tá chovendo ali. Sei não, hein. Tomara que seja chuva. Rapaziada, vamos de marcha. Acompanha o vídeo aí, ó. Vou colocar um pipinha e o vencedor, mano. Vencedor não. Quem conseguir pegar esse pipa, eu vou dar uma lata dessa aqui de linha. Firmeza? Pipa premiada. Quem pegar o pipa ganha uma lata de linha, né, Lu? Vamos de marcha, rapaziada. Deixa eu pegar aqui o pipa aí, ó. Vamos saber qual? Esse verdinho? Pode ser. Deixa eu ver o que tem aqui. Tem nenhum feito já? Não, não tem nenhum feito, mano. Rapaziada, vamos colocar esse verdinho aqui, ó. Eita, o vento, rapaziada. Tá pingando aqui já? Não. Rapaziada, aqui vento. O vento tá vindo forte. Deixa eu pegar uma lata aqui, ó. Não vai dar uma errada. Ó, pra combinar com o pipa vai essa lata verde também. Preleza? Vou arrumar ele aqui, acompanha o vídeo aí. Já deixa bastante like. Tô com o meu irmão. Meu irmão vai me ajudar nessa saga louca aqui que a gente tá inventando. E acompanha, rapaziada. Vamos pro vídeo. Marcha. Rapaziada, é bem rápido aqui, troco. Porque certeza que assim que eu venho subir pra lá já vai chover, mano. Olha isso. Você tá maluco? Vambora, acompanha. Rapaziada, ó. Se liga. Quem pegar esse pipa e estourou, ó. Menino. Arana. Aqui eu vou colocar assim, ó. Pipa. Premiado. Você. Acho que é assim, né, rapaziada? Você ganhou uma linha. E marcha, filho. Rapaziada, ó. Pra quem for ganhar esse pipa, tem que trazer o pipa aqui, tá? Me manda lá no Instagram o pipa, filho. Que pegou. E aqui eu vou colocar, ó. Meu arroba. Aqui é meu arroba do Instagram, ó. Menino. A. Arana. Underline. Marcha. Marcha. Na. Mar. Marcha na marchinha. Entendeu, rapaziada? Vamos de marcha. Quem pegar esse pipa premiado aqui vai ganhar uma linha do menino Arana. Demorou? Vou fazer o estirante dele rapidão aqui. Vai ganhar essa linha braba aqui, rapaziada. Então vambora. Vou pegar aqui a rabiolinha legal. Ó. Vou botar a rabiolinha preta. Pimado, a pipa tem que vir com as mesmas coisas, tá? Tropa. Se for uma pipa verde com outra rabiola, outro estirante. Outra cor de caneta aqui. Não vai ganhar. Porque eu já sei que a gente tá metendo louco. Vê essa rabiola aqui tá enrolada, rapaziada. Deixa eu pegar essa daqui. Tropa, a gente tem que gravar rápido porque vai chover, mano. Ui, cadê a ponta da rabiola ali? Aqui, ó. Dois, três, quatro, cinco, seis. Aqui já não roda. Vou arrumar ele aqui rapidão, rapaziada. Vou colocar com essa linha, tá? Marcha. Vambora. Será que vai dar bom? Vai. Só que tem que ser antes da chuva, senão a pipa vai arrastar. Não, vem pra cá. É isso então, Tropa. Já vai lá no meu Instagram e me seguir. Comenta aqui também se foi você que pegou, tá ligado? E marcha, filho. Vamos colocar a nave. Se é louco, acho que a pipa aqui vai dar trabalho. Ah, não. Até que o ventão, né? Que o ventão sobe rápido. Mas vai ficar louco. Vai ficar doidão, né? Não. Galera, tá pronto já, rapaziada. Olha o vento, mano. Olha esse vento. Vambora, rapaziada. Pipa premiada do menino Arama. Quem pegar, ganhou ali. Demorou? Marcha, rapaziada. Vambora. Marcha, vamos lá pra laje? Bora. Antes que chuva. Tá, então vamos subir correndo, rapaziada. O que aconteceu? Os moleques lá da rua iam colocar pra cortar nós? Olha o lindo. Estourou. Deixa a sacola voando. Puta a sacola voando, né? Os caras quisem assumar, ó. O deles foram embora. Vamos colocar o nosso aqui, papo. Vamos marcha? Lembrando que valeu essa lata de linha. Vou dar aquela envergada agora na nave. Vambora, rapaziada. Hora de subir o foguete. Ixi, tá garoando, tá garoando. Tá garoando já, rapaziada. Mano, a chuva tá vindo muito forte. Tá pegando lá? Tá pegando lá? Tá. Rapaziada, a gente tá tentando gravar o mais rápido possível, mano. Para não pegar chuva. Mano, olha aquilo ali. Dá até medo. Olha o trovão. Rapaziada, tá tão vento que o povo pega força, mano. Ele fica louco, ele já pode limpar. Olha isso. Tá no alto, vambora. Olha isso, troca. Tá pegando lá, mano? Tá. Descarrega bem, rapaziada. Olha lá, olha lá, grita. Tá pegando ele lá? Tá. Tá quase ficando pequeno. Tá no zoom máximo. Eita, quase ficou a nossa camisola. Caraca, tá longe esse. Ixi, não sei se ele tá mais. Não sei se ele tá em moço. Lá em cima. Tá pra pegar lá e nem? Tá dando. Só que tá um pouquinho pequeno. Olha, rapaziada, ele pegou a altura. É agora, vou estourar ele agora, hein. Olha, rapaziada, linha estourada na minha mão. Eita, poxa. Não, não, eu acho que não. Dois, três e... Turei, rapaziada, soltei. Tropa, nem sei onde ele tá, mano. Tá conseguindo ver ele ainda, não? Não. Ele tá muito longe. Mano, olha aquilo ali de chuva. Rapaziada, aquilo ali é chuva, tá? Olha pra cá. Olha, mira a câmera um pouco pra ela, cara. Tá vendo que tá nublado aqui do lado? É tudo chuva. Aquilo ali, rapaziada, ó. Eita, o trovão. Eita, o trovão. Aquilo ali, rapaziada, é tudo chuva. Tá vendo? Tá vendo que tá um risco aqui, ó? Aquela é sombra. É chuva. Nossa, eita. Olha os trovão. Tá vendo vários trovão. Nossa, e olha pra cá, cara. Tá tudo nublado ali. Parece que as nuvens estão no chão. É, ali tá nublado. Eita. Vambora? É isso, tropa. Esse foi o vídeo aí, ó. Quem pegar esse pipa estourou. Você pegou a lata de ninho? Você pegou? Aqui, ó. Vamos de marcha. Quem pegar o pipa lá estourou, hein? Olha isso, céu, rapaziada. Mano, o céu tá super... Super preto. Desce lá, Lu, pra eu jogar pra você. Cuidado aí, na hora de descer. Meu irmão me ajudou nessa, rapaziada. Olha o céu, mano. Meu Deus. Tá maluco, mano. Que chuva. A chuva tá começando aqui também, hein? Olha os relâmpagos, rapaziada. Acho que é relâmpago que fala, né? Tá, ó. Pode? Vai. Ó. Eita. Mano, olha aquilo ali. É chuva, rapaziada. Sumiu tudo já, filho. Já era. A chuva já tá chegando aqui, ó. Olha o trovão. Você viu lá, rapaziada? Esse trovão? Vamos de marcha. Vou descer. Vamos lá, rapaziada. Vamos embora. Você é louco, rapaziada. Até medo esse trovão. Saber. Rapaziada. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Por vez. Já aquele gostei no vídeo, que é muito importante. Fortalece demais. Tamo juntão. Meu irmão me ajudou nessa. Igual sempre. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Deixa bastante like aí no canal. Se inscreve no canal. E quem pegou esse pipa aí, comenta bastante aqui que foi você que pegou. Que eu vou dar a lata de prêmio pra você. Beleza? Pra finalizar, esse trovão aí. Vamos embora. Até o próximo vídeo. Marcha.